Fala pessoal, Shark Tuchinara chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal Continuando a saga dos pokémons que ainda não foram feitos Continuando falando dos pokémons aí da primeira DLC de Scarlet Violet, o Detail Mask Hoje falaremos do terceiro e último dos lendários do Loyal 3 Que é o nosso Fezandipari, tá? O Fezandipari que dos três pra mim é o mais ou menos A função dele pelo menos é mais defensiva, né? Não é tão, assim, não é tão fácil de enxergar quanto os outros dois Os outros dois, tipo, um é bulk, forte, vai bater e já era O outro só é super forte pro lado especial, vai bater e já era Esse aqui, a função dele é mais defensiva, então é um pouquinho mais complicado da gente enxergar funcionando, né? Mas ainda assim, é um bicho com bastante potencial defensivo E ele é bem legal, pelo menos pra esse lado, né? O lado mais defensivo aí dele, tá? E aí a equipagem dele ajuda bastante também Mas hoje falaremos do Fezandipari O Fezandipari que é esse pokémon do tipo Poison e do tipo Fada É a mesma tipagem aí do Weezing de Galar, tá? Então, tirando o Weezing de Galar, só tem o Fezandipari também com essa tipagem É uma tipagem aí com cinco resistências Sendo que duas dessas resistências são vezes quatro Então, ele resiste a grama, resiste a lutador vezes quatro Resiste a bug vezes quatro Resiste a dark e a fada Então, ele resiste a bastante coisa boa, tá? Então, U-Turn não vai dar quase nada nele Qualquer golpe lutador não vai dar nada nele Golpe fada também resistido, então Tem isso de vantagem pra ele, tá? Golpe dark também resistido, que é bem legal Ele toma três super efetivos E aí, o super efetivo que ele toma é Ground, Psíquico e Steel Assim, Psíquico e Steel não é tão problemático Ofensivamente falando, né? Dependendo do pouquinho que você estiver enfrentando Mas o Ground é um golpe bastante espumado, né? Aí no competitivo Então, esse realmente complica um pouco Mas o Steel e o Psíquico dá pra você se virar, né? O Ground é o mais complicadinho pra enfrentar o Fezandipari E ele tem uma imunidade, né? Que a imunidade é dragão Isso ajuda bastante aí o Fezandipari também, tá? Então, esse bicho defensivo, bem legal E como ele é um Pokémon já defensivo naturalmente Essa tipagem ajuda bastante também por essa questão, tá? Então, a tipagem dele ajuda bastante ele nessa questão A questão ofensiva Tipo, o Poison vai fazer em Grano e Fada E o Fada vai fazer em Lutador, Dragão e Dark, tá? Então, ele dá 5 super efetivos Mas a função, assim, ofensiva do Fezandipari Não é lá tão grande, né? Realmente falta muita coisa pra ele ser um bicho ofensivo Ele brilha mais sendo defensivo, tá? Então, aí Essa é a tipagem do Fezandipari A questão de habilidade Ele tem duas Basicamente, você vai usar a habilidade do Loyal 3, tá? Que é o Toxic Chain Que tem essa chance de 30% de dar Badly Poison no adversário Quando você usa alguns dos seus golpes Então, vai ser sempre essa habilidade Porque a outra, mano, é meio perdida nele, tá? Que é o Tecnisha O Tecnisha é uma habilidade muito boa Quando o conjunto ajuda o Pokémon, tá? Não é o caso do Fezandipari Porque o Tecnisha aí Aumenta o poder De golpes que tem 60 de Power Ou menos Em 50%, tá? Então Se o golpe for fraquinho Ele ganha esse boost de 50% Mas O Fezandipari nem é um bicho ofensivo E nem tem tanto golpe que funciona com o Tecnisha Então, basicamente, fica perdido nele Então, você vai acabar usando o Toxic Chain aí Do Fezandipari Pra você conseguir aí Da Poison nos adversários, tá? Então, vai ser o Toxic Chain aí mesmo Questão de Base Style Tem 88 no HP Que é o HP ok Tem 82 na defesa Que também é uma defesa ok Tem CT25 na Special Defense Que é uma baita de um Special Defense Que tanca bastante pelo lado especial Tem 91 de ataque E 70 no Special Attack Eu realmente queria muito que fosse invertido Porque aí Ofensivamente funcionaria bem melhor O Fezandipari, tá? Porque Acaba que ele não tem Book Up Mas ele tem Calm Mind E o Calm Mind acaba ajudando Nessa questão defensiva e tal Mas Cara A falta do Book Up Prejudica bastante, né? O Fezandipari Se tivesse o Book Up Talvez ajudaria um pouquinho ele Ele não tem E aí O lado de Setup que você tem É pelo lado especial E o Special Attack dele não é tão alto Então Se fosse pra Ter o Calm Mind Mano Que fosse invertido, né? O ataque Que o Special Attack dele Que ajudaria bastante Ou Inverter esse Special Attack Com a Speed, né? Que a Speed é 99, cara Então ele é um bicho defensivo Com um Speed enorme Então Realmente é meio bugado O Fezandipari Por conta disso, tá? Tipo Pra um Pokémon defensivo Ter 99 de Speed é bom? Ajuda, tá ligado? Mas Porra Não sei Eu preferiria que a Speed dele fosse baixa E esse E esse 99 Fosse pra algum dos outros ataques Mano Ajudaria muito mais Pelo menos Ofensivamente O Fezandipari Principalmente se esse Speed Fosse pro Special Attack Mano Ajudaria muito Muito O Fezandipari Mas Assim A função do Fezandipari Vai ser Defensivo Mano Ofensivamente Ele basicamente Não funciona Ele vai realmente brilhar Você usando ele defensivamente Então vamos lá A primeira set que a gente tem nele É o set de fato Defensivo Então Ter o Rust Pra você curar 50% Da sua vida Isso ajuda bastante O Fezandipari A durar ainda mais Na partida Juntamente com o Leftovers Você tem o Toxic Então você pode venenar o cara diretamente Caso você queira Ou você pode trocar o Toxic Pra outra coisa Já que você tem o Toxic Chain E o Beat Up Então você pode trocar o Toxic Sei lá Mano Por o que Ahn Sei lá Um Taunt Talvez Já que você Tem aí Um Speed bem alto Você pode dar Taunt Com os defensivos do adversário Então pode ser Rust Taunt E o Turn Beat Up Porque aí você tem O Root pra curar O Taunt Pra você conseguir E aí Impedir que o adversário Use golpes da categoria Status Que é essa categoria aqui Você tem o Turn Pra ganhar a iniciativa No jogo pro seu time E você tem o Beat Up Que é basicamente Mano Você dá dano ao adversário E ainda por cima Cada hit do Beat Up Tem essa chance Do Toxic Chain ativar Então basicamente Tanto o U Turn Quanto o Beat Up Vão ter essa chance Do Toxic Chain E aí você tem Taunt Pra impedir os pokémons defensivos Você tem o Rush Pra se curar E o Turn Pra ganhar a iniciativa E o Beat Up Pra envenenar o Poop Tá E quebrar possíveis Focos Sets Sturge Tudo mais Então basicamente É um set defensivo Procesado Fez Andipri E aí é máximo HP E a questão aqui Da spread É você que decide Tá Aqui é um spread Equilibrada Tá Que você tá com A sua espécie de defesa Bem alta Por conta que É alta naturalmente E a defesa Deita alta também Pra equilibrar Você tanca pelos dois lados Ou você pode focar Em tancar totalmente Pelo lado Espécie defensivo Então você vai ter Um baita pokémon Espécie defensivo aqui Caso você foque Dessa maneira Então você pode Tancar pelos dois Ou pode focar Apenas em um Ou deixar o bastante Aqui pra você Tancar algum golpe Específico E o resto Na espécie de defesa Enfim Aqui realmente Vai de você Mas a ideia do set É realmente ser Defensivo Dando suporte Pro seu time Fazendo um pivô No caso Dando o turn Dando o poise Nos adversários Dando o taunt neles E dando o lust Pra se curar Quando necessário Juntamente com o leftovers E o teratype Aqui estado tipo água Que seria uma Tipagem defensiva Que toma neutro Pros outros Não Toma neutro pra ground Pra psíquico Resiste a metálico Mas você poderia Trocar aqui Pro outro Que resista aos três Metálico Não Metálico Vai acabar Tomando pra ground Tem algum Que resiste aos três Mano Aos três Acho difícil Existe a ground Steel e psíquico É difícil 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 Mas enfim Você coloca um teratype Aqui defensivo Caso você queira Algum outro Que não seja Água Caso você queira Resistir aos três Mas o metálico Resistir Na psíquico A steel Toma pra ground Voador Deixa imune A ground Toma neutro Pros outros dois O água Toma neutro Pra dois Resiste a um Nunca vai ter um Que vai resistir aos três Mas enfim Aqui a ideia É ser defensivo E cobrir As suas fraquezas Com o terastalize Basicamente Seria essa ideia Do set Realmente ser chatão Mesmo Ser um pivô Pro seu time Outra ideia Pra ele Seria um set Ofensivo Mas de novo Como falei pra vocês O fato do Space Attack Do Fez Adipri Não ser alto Faz falta Ofensivamente Pro Fez Adipri Mas Tem essa opção ofensiva Você vai carregar Calm Mind O Calm Mind Vai aumentar A sua Space Defense E o seu Space Attack Em um estágio cada Então naturalmente Você tá tankando Pelo lado físico Porque você tá investido No HP E na defesa O Calm Mind Vai setar Sua Space Attack E sua Space Defense E aí você tem O Rust Pra se curar O Moon Blast Pra bater E aí vai ser Sua Stab Pelo lado fada E você tem O Heat Wave Pra acertar Os Pokémons Metálicos Que resistiriam Ao golpe fada E seriam imunes Ao golpe poison Então basicamente Essa é a ideia Desse set É super bulk Com opção de se curar Aumenta seu Space Attack E sua Space Defense E vai se curando Com o Rust E o Leftovers Fora a chance Do Toxic Chain Pra envenenar o adversário Quando você der O Moon Blast Ou o Heat Wave E o Terra Type Aqui Você pode trocar Caso não queira água Pra alguma outra coisa Mas a ideia Desse set Seria essa É realmente Você setar E bater Com o Fesandipri Então outra opção Do Fesandipri Seria essa De Calm Mind Mas de novo Você tem Space Attack Não é lá Grande coisa Você tem que estar Bastante setado Pra conseguir Dar algum dano Relevante No adversário Demora um pouco Mas se você conseguir Também é difícil Derrubar o Fesandipri Porque defensivamente Ele tanca bastante E pelo lado especial Ele não vai morrer mesmo Porque a defesa dele é altíssima Vai estar super setado Vai ser muito difícil Derrubar o Fesandipri Pelo lado especial Fora que Conforme você for batendo O Toxic Chain Vai acabar ativando E aí o cara Ainda por cima Vai entrar num timer De morrer por Poison Além dos seus golpes Então mais uma opção Seria essa aqui De Calm Mind E por último Temos uma opção Pra VGC Ele tem dois golpes Que acertam em área Só os Pokémons Adversários Que é o Icewind E o Deslingling O Deslingling Ainda por cima É Stebb Pelo lado fada O ponto Não é nem tanto Dar dano Realmente O ponto aqui É você conseguir Acertar os dois Do adversário O problema É que esses dois golpes Podem ser bloqueados Pelo Wideguard Então tem essa questão Também Mas Por outro lado Se o cara não tiver Wideguard Você acerta os dois dele E os dois tem essa chance De tomar o Toxic Chain O que é bem legal Fora que o Icewind Ele diminui a speed Dos Pokémons Adversários também Então também Controle de speed Fora que o Teu Wind Também é outro Controle de speed Aumenta a speed Do seu time Durante 4 turnos Dobra a speed deles E você tem o Protect Para conseguir se proteger Corando Leftovers Dar Scout Enfim Fazer as coisas de VGC Dá máximo speed Máximo HP Mas você poderia Tirar um pouco da speed Colocar em alguma Das defesas Ou não ter speed Colocar totalmente Na defesa Ficar super bulk Que realmente Vai de você Mas ele tem Essa função De tanto Distribuir Toxic Com os seus golpes Quanto também Dar Teu Wind Para o seu time E dar isso Indie Nos pokémons Adversários Então seria Seria mais uma opção Para o Fez No caso Que Tateratype O Voador Para driblar Earthquakes Da vindo E tudo mais Tanto vindo de você Mesmo Quanto do Adversário E aí de opções O Fez Deop Tem bastante opção De golpe A maioria Pelo lado físico Mas cara Ofensivamente Ele deixa bastante A desejar Então ele tem Brave Bird Que vai bater Físico Voador Nem é Stab nele Não dizer que você Deve ter a Slice Voador Mas ele tem Brave Bird Tem Acrobatics Tem Dark Pulse Tem Dual Wing Beat Dual Wing Beat bate duas vezes Então tem duas chances De dar o Toxic Chain Tem Gunk Shot Que seria Stab Pelo lado Poison Tem Player Off Que seria Stab Pelo lado Fada Tem Poison Jab Que é pelo lado Poison Tem Shadow Ball Tem Zed Bomb Tem Sword Dance Então ele também Consegue citar O ataque físico dele Em dois estágios Mas assim Cara Você prefere usar O Fez Andipri Com Sword Dance Ou qualquer outro Bicho mais forte Com Sword Dance Tá ligado Realmente não faz sentido Poison com Sword Dance Vamos lá Poison Sword Dance Vamos ver Quais opções Além do Fez Andipri Tem Mano Tem um Sneasler Acabou Não precisa falar mais nada Então assim gente Não faz sentido Você usar o Fez Andipri Com Sword Dance Realmente tem opções melhores Tá Tem Taunt Também Como já foi falado Tem o Terra Blast Caso você quer De bate-pagem Tem Toxic Tem Acid Spray Aqui o Acid Spray Ajudaria mais Aliado do que o próprio Fez Andipri Tá Mas se quiser Ele também tem Tem Charme Esse aqui pra doubles Pode ser muito útil Pra baixar o ataque Pra baixar o ataque Que a gente vai precisar Em dois Tem Endure E basicamente é isso Tá Tem um Agility aqui perdido Um Lashout perdido Hurricane perdido Tito Slap Mas é melhor dar o Beat Up O Beat Up não erra Vai bater um monte de vezes Enfim Spite Tiff E é isso Tá ligado Dos três Fez Andipri É bem mais ou menos Bem mais ou menos Mas é função defensiva Pelo menos Eu acho que esse aqui É o melhor set dele Desparado É um set pivô Chatinho Quebra set Dá Poison Praticamente garantido Você vai bater muitas vezes No adversário com o Beat Up Então todo hit desse Vai ter essa chance Do Toxic Chain Tem o U-Turn Pra você também ganhar a iniciativa E ter a chance do Toxic Chain Tem Taunt Pra impedir o cara De usar golpes de status Tem o Roost Pra você se curar É um action set bem chatinho Defensivamente Pra fazer um pivô É bem legal Os outros dois Eu acho que vai ter Bicho que dá Tailwind melhor Vai ter Bicho que dá Calmind e Bate melhor Mas são opções Que o Fez Andipri Também tem Então vai de vocês Pessoal Tem mais um set de Fez Andipri Que vocês acham que vai ser interessante Deixem aqui nos comentários Vamos discutir sobre eles Se vocês gostaram do vídeo De hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Virem membro do canal Caso tenha mais uma primeira Daquele Prime Game Lando no meu rostinho Como partilha As amiguinhas e as amiguinhas E lembrem se vocês não estão perdendo tanto o vídeo No dobarão